Olá pessoal, finalzinho de tarde de domingo, olha só que maravilha Essa chuvinha caindo aqui, já choveu um pouquinho hoje de manhã e agora voltou a chover aqui de novo Nós estamos falando bastante sobre planejamento forrageiro no nosso canal, eu tenho muito a palavra financeira na cabeça Às vezes me confundo aqui, mas aqui nós vamos falar de planejamento forrageiro Uma chuvinha dessas é a melhor coisa do mundo para fazer a grama vir, para fazer o milho formar espiga, enfim E eu estava assistindo alguns vídeos aí no Youtube, vendo algumas coisas E eu encontrei uma música muito, muito legal Que fala sobre um produtor de leite que trabalhava bastante Porque tratava muitas vacas no coxo Aí quando chega o cheque do leite Não sobra dinheiro, vai tudo para a ração E essa música apresenta o outro lado Dizendo para o produtor colocar as vacas para pastar O nome da música é Bota as vacas para pastar gemendo Eu não sei bem certo quem é a dupla que canta essa música Mas no final do vídeo aparece lá Quem escreveu a música Quem toca os instrumentos, enfim Mas eu quero que vocês vejam essa música E possam usar ela aí na propriedade de vocês Que é uma música bem legal Que retrata isso Mostrando para o produtor deixar de ser o garçom de vaca E colocando as vacas para pastar Que é aí que vai sobrar dinheiro Quando vem o cheque do leite Não vai tudo para a ração Então acompanhe essa música E coloque aqui embaixo nos comentários Se você achou essa música bacana Também está lá no meu Facebook Wanderlei Lermen Se você quiser compartilhar nas redes sociais Pode compartilhar lá do meu Facebook também Meu compadre gemiano Veio pra mim se queixar Embora de tarro cheio Diz que o negócio tá feio E que tira leite não dá Meu compadre gemiano Sabe melhor que ninguém Que leite não dá em caixinha E se não cuida da vaquinha Ela não dá leite também Gemiano quem não sabe É um sujeito dedicado Tira silo em carretão Corta capim, bate ração Mas detroco anda cortado E vai caneca e vai balaio Vai farelo e mineral Cheque do leite empenhado Gemiano encurralado Por centavos de real Bota as vacas Bota as vacas para pastar Gemiano Bota as vacas para pastar Elas sabem o que é bom Larga esta vida Negar E tu vai ver que o leite dá Mas meu compadre gemiano Não carece ter judiá Quer virar leite em pataca Reúna tuas vacas Que agora eu vou te ensinar Meu compadre gemiano Tu quer ver que o leite dá Leva água pros piquetes Sombra boa, foia verde Bota as vacas pra pastar Gemiano, presta atenção Vaca não é tamanduá Vaca come, foia verde Vai trocando de piquete Não deixa o pasto rapar E vai caneca e vai balaio Vai farela e mineral O cheque do leite empenhado Gemiano encurralado Por centavos de real Bota as vacas pra pastar Gemiano, bota as vacas pra pastar Elas sabem o que é bom Larga essa vida Né garçom e tu vai ver que o leite dá Bota as vacas pra pastar Gemiano, bota as vacas pra pastar Elas sabem o que é bom Larga essa vida Né garçom e tu vai ver que o leite dá Elas sabem o que é bom Larga essa vida Né garçom e tu vai ver que o leite dá É para o leite dá Obrigado.